Quem tá de frente é o proibidão do Rio Atenção no complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro Bandidos trocam tiros com policiais do Bop Bop, verde e blindado, entrou ganhando bala Aqui na Nova Holanda, a 30 escangalha Chegou, foi para o bico, patrão que fortalece E mostra pro safado, que os cria tá de frente Terror do lança míssil, dá cachumbo na barca Topa aqui na bandona, firma que tá pesada Avisa pra eles lá, que isso vai acabar E a paz só vai reinar, depois que o pipe ralar Ninguém aguenta mais, morador pede a paz Sem essa de blindado, ou operação nunca mais Conflito só gera guerra, e guerra só gera morte Polícia sabe disso, e quer tentar a sorte Nós tá aí pro que der, e também pro que vier Porque Deus quebra a barreira, do soldado que tem fé Bota o fuzil na rajada, pistola tá destravado Carpuxo cheio de munição, aqui no afeito águia Caveirão aqui vê merda, quando o nór taca de 30 E os alemão quando brota, passa sufoco com os cria Tonelada de maconha, e a melhor branca fina A nova tá pesada, e tá bem investida A nova tá pesada, e a buga aqui faz fila A nova tá pesada, e tá bem investida A nova tá pesada, e a buga aqui faz fila A nova tá pesada, e tá bem vestida A nova tá pesada, e a buga aqui faz fila Tensão no complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro Bandidos trocam tiros com policiais do BOP BOP feito blindado, entrou ganhando bala Aqui na nova Holanda, a trinta escangalha Chegou foi varubico, patrão que fortalece E mostra pro safado, que os cria tá de frente Terror do lança-mício, dá cachumbo na barca Topa aqui na bandona, firma que tá pesada Avisa aquele lá, que isso vai acabar E a paz só vai reinar, depois que o bebê ralar Ninguém aguenta mais, morador pede a paz Sem essa de blindado, ou operação nunca mais Conflito só gera guerra, e guerra só gera morte Polícia sabe disso, e quer tentar a sorte Nóis tá aí por que der, e também por que vier Porque Deus quebra a barreira, do soldado que tem fé Bota o fuzil na rajada, pistola tá destravado Gato sujeito de munição, aqui nó feito águia Caveirão aqui tem merda, quando nó taca de trinta E os alemão quando brota, passa seu fogo com os cri Tonelada de maconha, e a melhor branca fina A nova tá pesada, e tá bem investida A nova tá pesada, e a buga que faz fila Obrigado.